Menopausa cada vez mais precoce e o congelamento de óvulos. A menopausa cada vez está mais precoce. Será que isto é uma realidade? Nós vemos no consultório cada vez mais mulheres chegando e nos procurando porque seus níveis de reserva ovariana estão baixíssimos. Antigamente as gravidezes aconteciam muito mais rápido, as mulheres caçavam antes. E hoje a mulher de 40 parece aquela mulher de 30 dos anos 90. A expectativa de vida vai evoluindo e as atividades das mulheres estão mudando. Hoje mulheres de 35, 40 anos estão ainda na plenitude da sua vida, tanto sexual, mulheres, como também profissional. Tudo isto faz que a gente estenda nossos desejos de gravidez. Faz que os parceiros ideais talvez cheguem depois e as chances de gravidez vão diminuindo com a idade. Por mais que você tenha uma ótima qualidade de vida ou que sim tenha um impacto direto na tua menopausa, hoje o tempo continua. Aquele relógio biológico continua ticando, continua passando e as chances de gravidez diminuem. Mas por que temos mais menopausa precoce? Duas são as causas. Muitas mulheres antes também tinham menopausa precoce. Só que elas aos 25 tinham seu primeiro filho, segundo e terceiro, e terminavam com 31, talvez com uma família completa, com dois ou três filhos. Essa mulher começou as anticoncepcionais talvez aos 35 e foi até os 40, 45 sem perceber que sua reserva ovariana mudou. O que acontece quando eu começo as tentativas depois dos 35 anos? É aí onde começamos a ver aquela diferença de não ter engravidado antes e prestar atenção à mesma situação que antes nós não percebíamos. Outros detalhes é a tecnologia e o conhecimento. Ter aqueles exames de reserva ovariana como o hormônio antimileriano são os que nos permite detectar antes do tempo de que a menopausa aconteça. Aquela menopausa precoce ou conhecida também como falência ovariana quer dizer que eu detectei antes de entrar na menopausa de que a quantidade de óvulos que eu tenho para a minha vida até entrar na menopausa pode estar abaixo do ideal, normal ou acima do esperado para a minha idade. Acredito que mulheres de 30 anos já devam avaliar sua reserva ovariana porque muitas delas chegam para nosso consultório com 35 anos com ínfima quantidade de óvulos e expectativa de realmente entrar na menopausa antes dos 40. menopausa precoce. Então, o que eu posso fazer para isto? Um, cuidar da nossa qualidade de vida. Tem coisas que não podemos mudar. Eu moro em São Paulo, a poluição do ar, são detalhes que não consigo mudar. Mas se consigo mudar, a qualidade dos alimentos e a qualidade do meu sono e a qualidade da minha atividade física, tudo isto vai somar no potencial de meus óvulos. Porque quanto mais óvulos eu tiver, melhor. Mas a qualidade também é importante. E a gente sabe que se nós somos, se nós temos como antigamente nas épocas que não tínhamos os produtos químicos, não tínhamos refrigerantes, não tínhamos cigarro e todos os alimentos eram praticamente orgânicos e com uma validade mínima, naquele momento a alimentação era muito menos agressiva para o teu corpo. Então, hoje, quanto maior a validade do produto que você está consumindo, menor a qualidade e maior a interferência na qualidade das tuas células. Então, podemos cuidar da qualidade dos meus óvulos? Sim. Importantíssimo avaliar tua reserva ovariana para saber se você é uma mulher que tem uma probabilidade de menopausa precoce antes, ou seja, maior probabilidade de menopausa precoce, se a expectativa de ter mais ou menos óvulos é uma realidade para você e também para o planejamento familiar. Talvez você não está no momento de ter uma família nesse momento ideal, mas deseja sim engravidar em algum momento e aí podemos preservar tua fertilidade congelando teus óvulos. Então, sim, a menopausa cada vez está sendo mais precoce. Qualidade de vida, poluentes e o estilo de vida que desejamos engravidar depois fazem com que a gente veja mais frequentemente a chegada da menopausa. O congelamento de óvulos é a solução para você preservar todos esses efeitos negativos até do tempo para engravidar no futuro. Deixe até os comentários e nos siga no nosso canal. Amém.